Oi gente, sou eu de novo. Dia 1, fazendo dieta. E eu já tenho relatos. Resolvi mudar minha alimentação e não comer besteiras, pelo menos durante a semana. Por quê? Eu treino, 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 vejo o resultado claro, mas demora muito, né? O resultado mesmo, por quê? Eu treino e depois como hambúrguer, eu treino e como Nutella, como muita besteira. Então é óbvio que o resultado vai demorar a chegar. Então, resolvi fazer dieta. Então, desde que acordei hoje, eu só tô comendo coisas boas pro corpo. E geralmente eu já acordo comendo logo um whey e foi com Nutella, depois do almoço eu como um bombom. Eu sou taurina, né gente? Eu sou taurina, eu amo comer. Sou ansiosa. Em fases de ansiedade, assim, semanas que eu tô muito ansiosa, juntam o meu signo. Com a ansiedade eu viro demônio, então eu como tudo que aparece na minha frente. E hoje eu não coloquei uma besteira na boca. Não comi um chocolatinho. E tem Nutella. Tem um waffle aí embaixo. Tem um monte de coisa gostosa. E eu tô surtando. Só queria desabafar isso com vocês.